E aí 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 Olha eu coloquei CS Mudei a habilidade do pet Mudei o personagem É o quê? É tudo pra perder o O mestre cara Se eu morrer aqui É o quê tua rapaziada? Eu vi Não sei se pode cair na x6 É o quê? Vou pegar a arma aqui e já vou Olha Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto